Fala pra eles, tudo beleza? Estou no vídeo de hoje mano, estamos aqui de volta com The Sims 3 em Barnacle Bay Mano, estamos aqui de volta, depois de uma semana comprometido né? E mano, olha o Michael, ele está exausto, está gripado e está com repulsa E o Toby, tadinho, está todo fedido, nem estigado do Toby antes de dormir né? Eu recebi comentário gente, de uma pessoa dizendo pra mim dar mais atenção a casa e ao Toby mano Olha a casa, olha a situação desse negócio, meu amigo Então assim, vou deixar ele dormir né, primeiramente, mas depois que ela acordar, eu vou dar um jeito nessa casa, tá bom? Coloca comidinha, aí ó E mano, assim, eu desinstalei as minhas pações e estou com o mesmo tanto que eu tinha antes, por quê? Porque simplesmente meu jogo estava travando demais, então assim, não estava aguentando de desinstalei e é isso Beleza, um gnomo, meu Deus, vou ficar rico Nossa velho, 35 conto? Fica aí então Nossa, que inútil velho, que inútil Meu Deus, beleza né, beleza Ok Escova o Toby velho, escova o Toby, vai lá E mano, hoje o Michael tem um show E olha aqui mano, eu voltei pro visual antigo do Michael, o Michael voltou a ser o Michael mano Eu vi lá mano, tive que assistir o primeiro episódio pra ver que ele não tinha nenhuma skin Então foi bem tranquilo pra fazer ele voltar ser o que era E também eu coloquei o CP de cabelo dele de volta e tudo mais, beleza? Olha que bonito, ele voltou a ser o que era, gente Ai ai, só demorou o episódio No caso cinco meses É isso Ai ai, tudo bem Tudo bem, tudo bem É isso E mano, agora ele tem que dormir mano Porque ele tem um show É... Oito e meia da noite E assim Essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, ou seja Na primeira vez que eu gravei Meio que deu tudo errado Tipo, o jogo travou demais e... Nossa, não Acorda ai Michael, pelo amor de Deus Tô conversando aqui Então gente, o jogo travou demais e aí acabou que... Mano Se o jogo tá travando quer dizer que não aguenta E se não aguenta eu vou instalar as funções que tinha Então foi isso que eu fiz É... Agora vão dormir, tá bom? Então mano, quando o Michael acordar aqui eu volto aqui com vocês, beleza? Então eu já volto Bom dia, Michael Quer dizer boa tarde, né? Nesse dia chuvoso Meu Deus, mano E é isso, mano Agora vamos... Limpar aqui Ele vai reparar mais depois de comer, né? Tá bom Come então, filho Vai lá comer, vai Meu jogo parece que tá fluido, mano Ele realmente tá fluido Porque eu coloquei aquele mod lá do... O negócio lá de deixar do Sims 3 mais fluido Só que mesmo assim... Aí não tá perfeito Mas pelo menos melhorou, mano Eu sinto que deu uma melhorada Depois que eu tirei essas funções Enfim Faz aí comida Boa, moleque Nível 5, olha Top Agora pelo amor de Deus, filho Lava toda a louça do lote, tá? Porque quando for 6 horas Você vai sair de casa, tá bom? 6 horas Vai lá Vai lá Isso, boa Meu Deus, olha esse guarda-chuva Ah não Agora ele vai sujar aqui tudo, mano Que ódio Tudo bem Lava tudo aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá bom Tá bom, ô... Ah, mas usa o banheiro Toma aí Mano Mano, dane-se A casa vai ficar em chamas aqui Se for preciso Mas ele tem que ir pro show Tá bom? Vai pro show agora Vai, Marco Isso, vai logo Meu Deus do céu O jogo realmente tá rodando melhor que antes Mano, meu PC tá rodando em GTA 5 Não tem como não rodar o The Sims 3, né? Pelo amor de Deus Se bem que The Sims 3 Não é tão bem otimizado Já o GTA 5 é Então... Enfim Chegamos na hora Graças a Deus Então agora dá pra... Né? Outra coisa que eu fiz errado, mano É... Vamos usar a configuração salva anteriormente É... É... Tudo bem É... Eu fiz uma coisa errada mano Então aqui... É... Que isso Pem o可gu physics Não, não Ah, não ah... No junto Me... Night O glorificador o 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 gente alguém pega essa criança pelo amor de deus mano tá bom daqui a pouco a gente pega vai ah não ela vai crescer aqui agora mentira mentira ah não não é possível que ela vai crescer aqui agora Erin Erin filha agora não filha ah meu deus tá bom pera aí desculpa tá vamos deixar Erin aqui perto do deles tá só pra ela poder ver o casamento pelo menos tem que poder acompanhar tudo aqui desculpa o o gente que saudade disso mano é disso que o decimus 4 devia ter é isso que o decimus 4 devia ter aqui cresceu os dias se passaram e a Erin agora é um bebê ela ainda precisa de muitos cuidados mas agora pode aprender habilidades básicas de sims comandar e falar o que ela aprendeu nessa idade definirá o seu desenvolvimento no futuro só as o ele cresceu oh gente meu deus do céu Que linda Que linda Que linda Aê, gente Ai, gente, que fofa Ai, gente Eren Meu Deus do céu Esse episódio não poderia ser melhor Esse episódio não poderia ser melhor Meu Deus do céu Ok, ok, ok Tá bom Vai no banheiro logo Esquece o bolo, esquece o bolo, filho Esquece o bolo Mano, usa o banheiro logo Usa o banheiro logo, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que bagunça Mano, meu Deus do céu Cuida da sua filha, Coral Ah, tá Tem que fazer uma coisa, gente Eu não queria fazer isso, mas vou ter que fazer Porque, né Ela não pode ficar com esse nome Então, vamos lá Ele tá tendo que criar um sim Só vou mudar o nome, tá, gente Pelo amor de Deus Qual que é o nome dela? Coral, né Coral Lopes Beleza? Beleza Não vou mudar nada Não vou mudar nada, tá Só o nome Como eu disse O nome dela é Erin 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 Lopes Não, Erin Lopes Vai ser Erin Lopes Com acento no E, tá Ela é uma bruxa? Ó, eu não mudei nada, mano Eu não mudei nada Tá Eu não mudei nada Ela tá como bruxa Eu não mudei nada Meu Deus do céu, gente Gente, dá comida pra Erin Pelo amor de Deus, Erin Ô, Coral Por favor Troca a fralda Ela não suporta a criança E ela tem uma filha É isso Mano, assim Eu vou terminar o episódio por aqui, tá bom? Se você gostou, deixa muito like Se inscreve no canal Agora o Michael tá casado Ele tem uma esposa e uma filha A mãe dela não suporta a filha E... É isso, mano Vejo vocês domingo que vem E até mais Falou Se inscreve Deixa o like E... Adeus Ah, mano Ela gosta de cachorros, pelo menos Ela vai lá cuidar do... Do... Tobi Boa Boa, boa Ai, ai Tchau, gente Até o próximo vídeo Até o próximo episódio Fui Desculpa, tá Eu queria terminar o episódio assim Mas já tá muito novo Fui Falou Tchau